Todo mundo que está assistindo esse vídeo, em algum momento foi iniciante do Linux. E como todo iniciante, você deve ter cometido algum erro, que agora com mais conhecimento da plataforma, você entende o porquê que aquilo estava errado. No vídeo de hoje, eu vou reunir alguns dos principais erros que os iniciantes em Linux cometem e como você pode evitar de cometer esses erros. O primeiro erro, e um dos mais comuns de todos, é tratar o Linux como se fosse o Windows. Muitas pessoas migram do Windows para o Linux, mas acabam se sentindo frustradas quando elas tentam fazer alguma coisa exatamente da mesma maneira que elas faziam lá no sistema da Microsoft e acabam não conseguindo, porque no Linux funciona de uma maneira diferente. E é claro, existem distribuições como Linux Mint e Zorin OS que tentam aproximar mais a experiência do usuário para o que eles estão acostumados lá no Windows, mas ainda assim, por trás dos panos, é um Linux que está rodando. Então algumas maneiras vão ser realizadas de forma diferente, como você instalar um programa ou gerenciamento de drivers, por exemplo. Então o mais importante é que você abra o seu coração para entender que no Linux algumas coisas realmente vão ser diferentes e que está tudo bem. E falando em Windows, um motivo muito comum para as pessoas quererem migrar do sistema da Microsoft para o Linux é por conta do Windows Update. Por lá, você não consegue simplesmente recusar uma atualização. Você consegue em alguns casos adiar ela, mas nem sempre isso é possível. Inclusive por conta do Windows Update, já aconteceu diversos inconvenientes, como o computador reiniciando no meio de uma jogatina, ou do trabalho, ou às vezes você está com pressa de ir embora, você quer desligar o seu computador e ele começa a fazer um update e você não tem como cancelar e tem que esperar ele terminar o update para só depois você conseguir fechar o seu computador. O problema é, no Linux, de fato, o computador vai respeitar totalmente o seu desejo de quando você quer atualizar e se você quer atualizar. E por conta disso, muitas pessoas acabam ou se esquecendo de atualizar o seu computador ou propositalmente não atualizando os pacotes. Só que isso pode trazer uma série de problemas no futuro, porque nesses updates, além de novos features, também vem correções de bugs e correções de vulnerabilidade de segurança. E você não fazer esses updates pode acabar te trazendo muitos riscos no futuro. Ou seja, está tudo bem você não atualizar o seu computador quando você está saindo do trabalho numa sexta-feira, 5 horas da tarde com pressa, mas assim que você tiver um tempinho, para e atualiza o seu computador para você não correr nenhum risco. Um terceiro erro que muitos iniciantes no Linux cometem é utilizar um kernel muito antigo com um hardware muito novo. No Linux, com exceção da NVIDIA, os drivers dos hardwares estão inclusos no kernel do sistema. Isso quer dizer que se você usar um kernel de 1, 2 anos atrás e utilizar um hardware que saiu nos últimos 6 meses, não tem como esse kernel ter o código necessário para conseguir enxergar e utilizar esse seu hardware. Então, se você for utilizar um hardware mais novo, dê preferência para distribuições que trazem o kernel numa versão mais recente. Por sorte, hoje em dia, grande parte das distribuições Linux mais populares trazem o kernel numa versão bem atualizada. O Ubuntu, na última LTS, a 24.04, traz o kernel na versão 6.8. O PopOS também sempre traz atualizações para trazer o kernel numa versão mais recente. Inclusive, o Linux Mint tem uma versão Edge, que ela é basicamente o mesmo Linux Mint, só que com um kernel mais recente, justamente. Uma coisa que assusta muito as pessoas de testarem o Linux é o Terminal. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Você não precisa do terminal para poder utilizar o Linux. Hoje em dia, grande parte das interfaces gráficas já tem uma experiência de uso bem amigável e que você consegue fazer praticamente tudo sem utilizar o terminal. Você consegue instalar aplicativos, remover esses aplicativos, gerenciar seus arquivos, todos eles pela interface gráfica. Mas a questão é que o terminal, ele pode ser o seu amigo e ele facilita muito o seu trabalho. Então, dá uma chance para ele e não precisa se assustar. Para ficar menos assustador, é só você imaginar que você está pedindo para o seu computador fazer alguma coisa, mas ao invés de você clicar em botões, você está pedindo em texto. Por exemplo, se você for instalar o Gimp, no Ubuntu, PopOS ou no ZorinOS, você vai digitar o comando sudo apt install gimp. Esse sudo é basicamente para você ter a permissão de onde você instalar esse aplicativo, apt é o nome do gerenciador de pacotes, install é o comando de instalar e gimp é o nome do pacote. Então, é como se você estivesse falando, por favor, instale o gimp. É super simples. E você também não precisa decorar todos os comandos existentes, porque isso é humanamente impossível. Você só precisa entender os comandos que você mais vai utilizar no seu dia a dia. E falando em sudo, um último erro que muitos usuários cometem é acabar utilizando o root para tudo. O usuário de root é o usuário do sistema que tem permissão total no seu computador. Apesar de ser mais prático, por ter essa permissão completa, se você tentar realizar uma tarefa perigosa para o seu computador, o sistema vai permitir sem nenhum tipo de confirmação, o que em alguns casos pode quebrar toda essa instalação do sistema. Ao invés de utilizar o usuário de root, prefira ter um usuário comum para você e utilizar o comando do sudo quando precisar realizar alguma tarefa com permissão de administrador, como instalar um software. Agora que você já sabe como evitar alguns dos principais erros, você já consegue utilizar o seu sistema Linux sem medo nenhum. Faltou algum erro? Então deixa aqui nos comentários para a gente poder se ajudar. Um grande erro cometido não só por usuários iniciantes é não se preocupar o suficiente com a sua segurança online. A gente falou mais sobre isso nesse episódio do Diocast que você confere aqui do lado. Eu te vejo lá.